Música Música Relaxou? Música 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 Agora ele falou comigo assim, depois de acabar a mensagem, o microfone estou fazendo a declaração de amor pra ele Música Música Agora eu quero te falar. Agora eu quero te falar. Não, mas tem que te falar. Não, mas tem que te falar. Mas, mas, mas... Falar o quê? A gente tem que falar o Brasília que fala em inglês. Ah, será homem ou são... Fala o que você tem em inglês. Valeu, Cláudio. Dizem essas alunas. Dizem que enroqueciam. Ó, pai. Vem lá. Vem lá. Peraí, peraí, peraí. Vem lá. Dormia, dormia. Menada longa do meu amor. Vem lá! Vem lá. Sra, ela fica melhor do quebra. Vem lá. Não, fazer sua voz de�� mal. Três, olha aqui, ó. O Leonar, vai narrar muito o José aí mal. Ela quer compartilhar com a companhia. Ela quer compartilhar com a companhia. As companhias que a mulher é tudo de outro. Ah é? Tá? Pode ir, pode ir. Vira! Vai lá. É só pra enxergar. Eu vou lá. Feliz aniversário. Que Deus te ilumina, te guarda. Que dê muita saúde. Que você seja muito paciente. Já falou que eu não tô sendo. Não tá mesmo. Não contribui. Falou que eu não tô sendo paciente. Vem aqui em mim. Eu não, pode. Vem aqui, vem aqui. Brinha com elas. Você vai vir aqui. Eu tô aqui não, meu. Eu tô no trono. Eu tô no trono. Ué, como que eu vou te dar o presente? O que eu vou ligar, ué? Eu sei lá. Eu quero falar. É, eu quero falar. É, eu quero falar. É, falando, falando. É uma poesia muito bonita. Vai, mãe. Vai, mãe. O agradecimento... O agradecimento dela. Passa o microfone pra ela. É, claro. Tem que ter. Antes de abrir. Antes de abrir. Antes de abrir. Não, tem que abrir primeiro, hein. Antes de abrir. Já pelou, gente. Então pelou. Uau. Isso é. Caiu. Tem que mostrar aí. E os anos. Tira a sacola, você, Mariano, tá meio difícil, hein. Tira essa. Isso aí, Mariano Leandro junto. Foda. O Leandro, o que? Não é, o Leandro junto. Já tá em cima do Leandro. Já tá em cima do Leandro, já é, Mariano. Aí, Mariano. Tá em cima do Leandro. Ô, três, dois. Ô, três, dois. Pode ficar esse aqui. Ai, que me engane. Peraí, peraí. Tem que ser bacana Tá caindo Tá laçando Uau Eu quero um também Eu quero um também Tá bonita Tá bonita Eu quero um também Eu quero um também Eu quero um também Eu quero um também Eu quero você Aqui Tô faltando o anel Tô faltando o anel Tô faltando o anel Cadê o anel? Tô doido Tem que falar O anel é lá no Goiás Tem que falar no microfone Não Tem que falar no microfone Desculpa Você não tem vergonha De que eu tava em casa Dink Chente De que eu tava Um Resulto O que por quê eu ia Vai Oque 第一 Um Oque Uma Uma